Vamos às notícias policiais. Um homem atiou fogo na casa de um policial na tarde de sábado dia 6 em Poços de Caldas e acabou baleado momentos após o crime. A ação foi gravada por câmeras de segurança e policiais encontraram o autor pouco tempo depois. Imagens de uma câmera de segurança mostram o autor chegando ao local, jogando combustível e logo depois atiando fogo na porta da casa do policial no bairro Campo das Arueiras. Em seguida, ele foge em uma motocicleta. A polícia conseguiu localizar o homem que tentava fugir na moto. Ele acabou sendo baleado na perna. Foi preso e levado para a Santa Casa da cidade. Na noite de sexta-feira, dia 5, a polícia militar recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro São João, em Pouso Alegre. Os militares de posse das informações compareceram ao local onde depararam com dois homens de 32 e 34 anos de idade que estavam em atitude suspeita. E após buscas, foram localizados com os autores os seguintes materiais. Seis tabletes de maconha, duas porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva, um rolo de plástico filme e dois aparelhos celulares. Os autores foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre. Em Inconfidentes, no bairro Santa Luzia, a Patrulha de Operações de Ouro Fino registrou ocorrência de posse ilegal de arma de fogo calibre permitido. A polícia militar tem recebido informações apontando que um homem conhecido no bairro estaria negociando um revólver calibre 32, o qual estaria em sua residência. As equipes Patrulha de Operações e Rádio Patrulha compareceram até a residência e com a autorização do proprietário, através do termo de ingresso, procederam buscas no imóvel. E após conversas com o abordado, este pediu para fazer uma ligação e foi autorizado pelos policiais. Momento este em que ligou para sua filha e o palavreado utilizado no diálogo levantou a suspeita. E os policiais entraram em contato telefônico com a filha do abordado, que optou pela entrega do armamento em questão. Foi apreendido um revólver calibre 32 e um coldre de couro. O homem de 49 anos de idade, lafrador, foi preso em flagrante delito pelo cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo. Autor e materiais apreendidos foram encaminhados até a delegacia de polícia civil de plantão em Pouso Alegre, onde foram apresentados a autoridade de polícia judiciária. Participaram desta ocorrência sargento Rony Sandro, cabo Matos, cabo Ferreira, cabo Bertoldo, soldado Pedro, sargento Daniel e sargento Soares. A polícia militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito no domingo, dia 7, no bairro Planetário, em Monte Sião, onde um veículo Volkswagen Gol, ocupado por quatro pessoas, teria perdido freio em uma descida, atravessou a rua do tanque e caiu em um córrego de uma propriedade. No local, a polícia constatou que uma pessoa permanecia presa dentro do veículo e deu apoio à ação das equipes médicas e também no resgate. O condutor do veículo Volkswagen Gol, um lavrador de 38 anos de idade, sofreu ferimentos na boca e no rosto. Ele informou que perdeu o freio do carro, vindo a descer a ladeira em alta velocidade, chocando-se contra um barranco e caindo no córrego. A mulher de 34 anos, que se encontrava no banco do passageiro, foi socorrida em Ouro Fino. No carro, estavam também duas crianças com idades de 13 e 14 anos. Uma delas sofreu fraturas na bacia, braço e perna. A outra sofreu ferimentos leves. Ainda em Monte Sião, na tarde de sábado, um homem de 42 anos de idade efetuou cinco tiros contra seus vizinhos no bairro Tijuco Preto. De acordo com a polícia militar, duas pessoas foram feridas por disparo de arma de fogo. Um homem de 27 anos e a mulher de 49 foram socorridos por equipes médicas até o pronto atendimento. Segundo testemunhas, na casa vizinha que fica localizada em uma viela, estava acontecendo um churrasco em família, momento em que o autor chegou em sua casa e teria olhado de cara feia para a filha de uma das vítimas e a teria xingado. Após o fato, a criança teria contado o acontecido para o pai e este foi conversar com o autor. A sogra da vítima teria ido até o local ver o que estava acontecendo e assim que chegou, foi alvejada por três disparos de arma de fogo efetuados pelo homem. Ainda segundo relatos, o autor teria apontado a arma para a cabeça da criança e o pai entrou na frente quando foi alvejado por um tiro no peito e mesmo ferido, tentou correr para sua casa, mas recebeu outro disparo e caiu no chão da cozinha. O autor fugiu com a arma do crime. Segundo relatos, o homem já teria registrado em datas passadas alguns boletins policiais de perturbação de sossego contra os vizinhos. Para ajudar na localização, a polícia informa que o autor trajava camisa azul, calça cinza, cor clara, possui aproximadamente 1,72m de altura. A Polícia Militar de Minas Gerais pede que informações que possam ajudar na localização do autor sejam repassadas através do telefone 190. O site Tono Giro publicou que, de acordo com informações médicas, a vítima de 49 anos estava com três projéteis de arma de fogo alojados pouco abaixo do ombro e o rapaz de 27 anos tinha um projétil de arma de fogo alojado no peito e um projétil atravessou a axila esquerda e saiu no ombro esquerdo. O quadro de saúde das vítimas foi considerado grave. No final da tarde de sábado, dia 6 de junho, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no sítio São Cristóvão, bairro Matão, onde teria ocorrido um acidente com vítima fatal. No local, os militares depararam com um veículo tombado sobre a vítima, um homem de 55 anos preso às ferragens e já sem sinais vitais. O irmão da vítima informou aos policiais que foi até seu sítio para tratar de assuntos comerciais, sendo que, ao sair com o seu veículo Ford Jeep, este perdeu o controle, chocando-se em um barranco a aproximadamente 20 metros de sua residência, vindo tal veículo a tombar em cima dele e o deixando preso nas ferragens. Foi acionada a perícia e o corpo de bombeiros para a retirada do corpo, ficando registro para a Delegacia de Polícia Civil para demais procedimentos. Nesta manhã, a funerária Félix informou que o sepultamento da vítima, Benedito Cândido da Rocha, morador da Chácara Talismã, se deu na tarde deste domingo, dia 8. Para o Jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes. Jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.